Música Música Estás pra que carregando De cuidar Você temor A Jesus Refúgio eterno Vai Com fé que eu mal estou Deus Armido Te desprezo Conta-lhe Sem oração E com seu amor Tão terno Paz Terás no coração Música 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 Cristo é verdadeiro Amigo Diz Música 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 Derramou Seu sangue puro Nossas manchas Pra lavar Deus em vida E no futuro Nem podemos Alcançar Música Música Música